Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Jimmy do canal JogaX e hoje eu vou estar mostrando para vocês como deixar a atualização automática no seu Xbox para jogos e para o sistema do Xbox. Para quem já é familiarizado com a plataforma, não precisa ver esse vídeo, tá gente? É só para quem está começando aí, para quem está comprando um Xbox. Às vezes também você que já tem um Xbox e vem uma atualização e ela acaba tirando a atualização automática. Isso já aconteceu comigo. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês como deixa a atualização automática. Vamos lá. Primeiro a gente vai vir em configurações. Aí você vem aqui em sistema. Clicou em sistema vai ter a opção de atualizações e downloads. Aqui ele já está verificando se tem alguma atualização. Como não tem nenhuma atualização, a gente não consegue clicar aqui. Se tivesse uma atualização, a gente ia conseguir clicar na abinha aqui em cima e já ia atualizar o console. Aí aqui, como não está ticado aqui essas opções, o meu console não atualiza nem meus jogos. Então você tica aqui e aqui que você vai ter atualização do console e dos seus jogos e apps. Para essas atualizações funcionarem, você tem que ativar aquela opção de nunca desligar o videogame. Então se você tiver essa opção funcionando, o seu Xbox e seus jogos sempre vão estar atualizados. Já as opções de downloads, você pode permitir as instalações remotas, que é fazer uma compra pelo site. Ele já vai cair aqui no seu Xbox e mostrar o progresso remotamente. Que se mostrar o progresso remotamente, é mostrar onde está o download. Você já está em 20%, 30% e aí é bem bacana essa opção. Então não deixa de te cair para quando você, sei lá, comprar, está trabalhando, comprou um jogo e você quer saber se já terminou o jogo, para você poder ir para casa. Aí você dá aquela olhadinha. Então é isso pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o like e até a próxima.